Nesse vídeo você vai ver a correção da prova de matemática da FAETEC ano de 2022, a prova que dá acesso ao ensino médio e técnico integrado. Vamos que vamos! Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Eu sou o professor Robson Rosa, o seu professor de matemática, e esse é o meu canal, o canal que vai ajudar você, claro, a conseguir a tão sonhada aprovação e aprender matemática a partir da resolução de questões, que eu sei que é muito importante para você. Vamos lá, então, nesse vídeo falar um pouco sobre essa prova da FAETEC do ano de 2022? Vamos lá! Galera, olha só, essa é a primeira questão da prova da FAETEC do ano de 2022. E antes de eu começar a corrigir, eu preciso chamar a sua atenção para o seguinte, em qualquer momento desse vídeo, se você não entender alguma coisa da correção, se você ficar com alguma dificuldade ou não lembrar de alguma coisa, digita aqui no chat para mim, digita aqui nos comentários para que eu saiba e grave um outro vídeo para te ajudar a tirar essa dúvida, a sanar essa dificuldade, porque a minha intenção é cada vez mais estar ajudando você a conseguir aprender a matemática. Esse é o meu objetivo principal. Beleza? É claro, em contrapartida, eu te convido a fazer parte da minha comunidade. a se inscrever aqui no meu canal, apertando esse botão vermelho e, é claro, ativando as notificações. Agora que eu já fiz o meu jabá e te orientei como vai ser nesse vídeo, vamos cair para dentro das questões. Galera, vamos lá, questão de número 21. A questão diz o seguinte, preste atenção porque a leitura dela não é tão simples. Considere uma situação em que uma pessoa leva 26 minutos caminhando de um bairro a outro da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem uma pessoa e ela caminha 26 minutos de um bairro a outro. Considerando uma velocidade constante para andar todo o trajeto, percorrer um meio caminho do mesmo corresponde a... Galera, o mais difícil para mim foi entender a redação dessa questão, entender o que está sendo dito. Galera, o cara está falando o seguinte, que tem uma pessoa que sai do ponto A e vai para o ponto B e demora 26 minutos para finalizar esse trajeto. E ele quer saber quanto tempo vai demorar para ele realizar a metade desse trajeto. Um meio significa a metade. Um meio é isso aqui, um meio. É assim que lê isso. Significa a metade. E a metade do trajeto é 13 minutos. Só que observa as alternativas, ó. Ele fala que um meio desse percurso é o mesmo que o quê? 20% do total? 30% do total? 50% do total? Ou um percentual que não está indicado entre as alternativas? Galera, você precisa se lembrar que um meio corresponde a 50%. Isso quer dizer a metade. E isso só pode ser possível porque ele informou aqui, ó, que é com velocidade constante. Então, muitas coisas importantes nessa questão, beleza? Para você entender que a alternativa correta é a alternativa que está aqui do meu lado, a alternativa C. Coisas importantes. Lembrar que um meio significa metade e 50% equivale a um meio, tá? E observar sempre que para que isso aconteça, a velocidade tem que ser constante. Bora lá para a próxima? Bora. Questão de número 22. Olhe na tela, hein? Não fica olhando para mim, não. A professora Joana solicitou ao seu estudante Carlos que observasse a figura abaixo e realizasse uma divisão de seis partes iguais da mesma. Beleza? Solicitou ao Carlos que observasse essa figura. Então, olhando o Carlos aqui, ó, observando essa figura. E ela quer que ele realize uma divisão de seis partes iguais nessa figura. Sabendo que a repartição que Carlos fez gerou seis objetos congruentes, ó, tem que se lembrar que congruente significa em matemática, com mesma medida, beleza? Então, gerou seis objetos com mesma medida, que possuem quatro lados cada. Opa! Seis objetos congruentes com quatro lados cada. Beleza? Pode-se dizer que essas figuras são... Bom, triângulos tem quatro lados cada? Não. Losango tem quatro lados cada? Tem. Quadrados? Tem. Objetos não indicados nas alternativas anteriores? Não. Quadrados e losangos, ambos têm quatro lados cada. Beleza? Então, eu poderia marcar um ou outro. E aí, eu vou ficar na dúvida. É quadrado ou é losango? Robson, tu tem certeza que o losango tem os quatro lados iguais? Sim, tenho certeza. A diferença entre o losango e o quadrado, para você que não está lembrado, é essa aqui, ó. O losango é aquele que parece um balãozinho, mas muita gente esquece que o losango tem os quatro lados iguais. O quadrado também. A diferença entre os dois é que o quadrado tem quatro ângulos de 90 graus. Já o losango, não, ele não tem quatro lados, quatro ângulos de 90 graus, perdão. Mas eles têm os ângulos opostos congruentes. E aí, você não pode esquecer disso. Portanto, a nossa alternativa correta está lá na letra C, losangos. Por quê? Porque essa figura aqui, ó, está na cara aqui, ó, que não tem, opa, defeitos especiais, está na cara que não tem ângulo de 90 graus. Afinal de contas, para ter ângulo de 90 graus, né, eu precisava que essa figura aqui tivesse um ângulo reto, uma indicação aqui de ângulo reto, que é aquele quadradinho. Isso aqui, ó. Beleza? Matamos a segunda, partiu terceira. Bom, terceira questão. Tânia identificou que a distância linear entre as estrelas alfa, mega e ômega tem forma triangular, por distância linear entre as estrelas alfa, vou escrever com letra normal da gente mesmo, alfa, opa, não é beta, né, agora não é beta, é mega e ômega, beleza? Tem forma triangular. Sabendo que um dos ângulos dessa formação triangular é reto, ou seja, um desses ângulos aqui, teria que ser reto, pode-se dizer que se trata de um triângulo, galera, molezinho, chuchu com bacon. Não pode ser equilátero, porque o triângulo equilátero, característica dele, ele possui três ângulos de 60 graus, então não pode ser. Ele não pode ser obtuso, porque um triângulo obtuso, ó, pra você que não lembra, ele possui um ângulo maior que 90, e aí, se ele possui um ângulo maior que 90, os outros dois não podem ser 90 graus, então ele não pode ser obtuso. E o nome desse triângulo também não pode ser triângulo reto, porque não existe triângulo com esse nome. O nome reto é o nome do ângulo de 90 graus, então, o único nome que sobrou para nós é o triângulo retângulo, que está aqui, ó, a alternativa correta, letra D de Deubon. Tranquilo? Partiu, número 24. Bom, a questão de número 24 é essa aqui, ó, pega a visão. Existem relações entre o quadrado e o retângulo, galera, de novo, mais uma de geometria. Tem que saber bem as características das figuras planas. Eu sei que você, que estudou em colégio público, estudou pouco isso. Porque eu dou aula em colégio público, eu sei que a maioria dos alunos vem em pouco. A gente trabalha pouco isso na escola, porque não dá tempo de ver tudo. E os alunos brincam muito. E, por conta de serem questões conceituais, apenas olhar e decorar, a gente acaba deixando isso um pouquinho de lado e perdendo mais tempo na execução dos cálculos. Então, eu estou aqui para relembrar contigo aí as características. Agora, claro que eu preciso da tua participação. Se você não conhece bem a geometria plana, tem dificuldade de geometria plana, toda vez que vai pegar alguma questão de geometria plana e não consegue resolver, coloca aqui para mim nos comentários. Faz um vídeo de geometria plana, que aí eu vou fazer para te ajudar. Beleza? Vamos seguir na questão. Existem relações entre o quadrado e o retângulo por conta de os mesmos pertencerem à família dos quadriláteros. Quadriláteros, polígonos de quatro lados. Uma das relações existentes é que... Galera, ele quer que você diga, que marque, né? Qual dessas relações é verdadeira? Ambos possuem cinco lados? Pelo amor de Jesusinho. Não tem. Isso tem quatro lados. Isso são da família dos quadriláteros. Ambos possuem lados paralelos 3 a 3? Jesus, Cristin. Não tem como. Como é que os lados vão ser paralelos 3 a 3, galera? Paralelos 3 a 3 seriam assim. Como é que eu vou traçar o quarto lado? Vai ficar assim? E aí não vai ser um polígono, porque não vai fechar. Beleza? Letra C. Ambos possuem lados paralelos 2 a 2? Sim, é essa aqui. Agora, vamos ver a última. Ambos possuem cinco vértices? Sim. Nossa senhora! Cinco vértices é para polígono de cinco lados. Beleza? Então, a única alternativa correta é a letra C de Cristo vive. E você vai passar nessa prova. Beleza? Partiu. Próxima. Número 25. 25. Considere um quadrado em que a área mede 1 metro quadrado. Galera, tem um quadrado... Repara, eu não sei quanto mede o lado dele. Vou botar L, 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 L. Mas a área dele é de 1 metro quadrado. Se aumentarmos em 20% os seus lados, a área do mesmo irá medir... Galera, eu quero a área do meu novo quadrado. Primeiro, a área de 1 quadrado, tem que lembrar da fórmula, é L². Beleza? Então, se a área é L², eu só substituo o valor da área aqui no A. Então, eu vou botar 1, é igual a L², porque a área desse quadrado inicial mede 1. E, a partir daqui, eu vou descobrir o valor do L. Como? O 2 que está na potência vai para o outro lado se transformando em raiz. L igual a raiz de 1. E aí, a raiz de 1 é 1. Descobri, então, que o lado do primeiro quadrado, o quadrado que tem área medindo 1 metro quadrado, é 1. Como eu quero aumentar o seu lado em 20%, galera, aumentar em 20%, você pode usar a regra de 3 para descobrir quanto é 20% de 1. Ou você pode usar o fator de aumento, que é 1 mais os 20%. Beleza? Multiplicando 1 por 1 mais 20%, isso aqui é o que a gente chama de fator de aumento, eu já encontro o novo lado. Beleza? Se você tiver dificuldade em regra de 3, prefere fazer com regra de 3, faz assim, ó. 1 corresponde a 100%, x vai corresponder a 20%. E aí, você vai descobrir o valor de x. Beleza? Depois, você pega esse valor de x e soma com 1. Eu não vou fazer assim, porque eu quero te treinar da melhor maneira possível, que é essa aqui. Então, eu pego 1 e multiplico pelo fator de aumento. 20% é a mesma coisa que 0,20. Então, 1 mais 0,20 é 1,20. Galera, 1 vezes 1,20 é 1,20. Esse é o lado novo, é quanto mede o lado do novo quadrado. Então, eu quero saber qual é a área do novo quadrado. A área do novo quadrado é lado vezes lado. 1,20 vezes 1,20. Multiplicação de números decimais, galera, esquece a vírgula. 120, pode ser 1,2 vezes 1,2, né? Pega a visão. Aí, você já sabe de cabeça que 12 vezes 12 é 144. E aí, eu coloco lá 144. E conto a quantidade de casas decimais. Como eu tinha 1, 2 casas, na resposta eu mando 1, 2. 1,44 metros quadrados, alternativa D. Calma, se você ficou desesperado nessa questão, porque não consegue fazer conta com vírgula, dá uma vasculhada aqui no meu canal do YouTube, porque tem explicação, vídeo, só falando sobre contas com números decimais. Suave na nave? Partiu, então, número 25. Calma aí, que eu estou morrendo aqui. Segura aí. Bora. Esse encheadinho aqui, né? Desconsidera, porque eu tive que ligar o ventilador aqui, que está brabo para o meu lado. Ainda não coloquei ar aqui. Então, eu tenho que ficar me virando com o que eu posso. Beleza? Vamos que vamos, então, para a próxima questão. Galera, questão de número 26, jovens. Vamos lá. Questão 26. Um polígono de nove lados tem perímetro igual a 18 centímetros. Galera, polígono de nove lados, nove, tem perímetro igual a 18 centímetros. Sabendo... Pô, eu acho que está ruim o som, hein? Calma aí que eu vou ajeitar para vocês. Pronto, deu não. Tive que apelar, desliguei. Vamos que vamos, então. Vamos continuar aqui, falta pouco para acabar. Então, recapitulando aqui. Um polígono de nove lados tem perímetro igual a 18 centímetros. Sabendo que todos os lados possuem a mesma medida... Pera aí, galera. Se ele tem nove lados e o perímetro dele é 18, eu já sei que a soma do primeiro lado, mais do segundo, mais do terceiro, mais do quarto, mais do quinto, mais do sexto... Então, a soma dos nove lados vai ter que dar 18. Mas se os lados têm a mesma medida, dividindo 18 por 9, eu vou ter a medida de cada um dos lados. Ou seja, cada lado mede 2 centímetros. Tranquilo? Só com essa informação que ele me deu. Agora, vamos ver o que ele está pedindo. Se aumentarmos o número de lado da figura para 14, ou seja, tinha nove lados e vai passar a ter 14. Estou botando um S ali para simbolizar a soma dos lados. Então, ele terá um perímetro de... Galera, é só pegar 14 e multiplicar por 2, porque ele não falou nada que os lados vão se alterar. Então, 14 vezes 2, 28. 28 centímetros está lá na alternativa C de casa. Tranquilão, tranquilão. Partiu! C! Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Partiu. Tudo em andamento. A gente vai fazendo e vai... É nóis! Bora! Mais uma questãozinha aí. Questão de número 27, jovens. Observe a figura abaixo. Olha a figurinha. Aqui tem um ângulo para você que não está enxergando de 135 graus. Se o ponto A, a ilha aqui em cima, descer perpendicularmente até estar na reta que passa pelos pontos C e B... Galera, C e B estão aqui. Então, o que ele está falando é o seguinte. Se eu pego esse ponto A e desço com ele aqui... Perpendicularmente, o que quer dizer essa palavra perpendicularmente? Quer dizer que essa reta que vai descer do A vai formar um ângulo de 90 graus com esse prolongamento da reta CB. C está aqui, B está aqui. Se eu prologar a reta CB, ela pode encontrar um ponto D lá embaixo. E onde ela encontrar com o A que está descendo, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, lembra? Falou perpendicularmente. Lembre-se de 90 graus. Tranquilo? Aí, ele fala, ó... Então, o ângulo alfa... Ângulo alfa é este daqui, beleza? O ângulo alfa irá medir... Galera, quanto vai medir esse ângulo? Está meio estranha essa questão, né? Vamos ver aqui. Esse ângulo alfa vai medir quanto? Ele está dizendo que isso aqui mede 135 graus. Ele está falando que o A vai descer perpendicularmente pela reta que passa até estar na reta. Beleza. Então, o ângulo alfa irá medir. Ele quer saber quanto isso aqui vai medir? É sério isso? 135 graus aqui. É sério, é verdade esse bilhete. Olha aqui. Ele quer saber quanto é esse ângulo alfa todo, jovens. Olha aqui. Cara, é sério esse bilhete. Aqui tem 135 graus. Só essa parte aqui, ó... Porque ele já deu na questão. Ele não quer saber quanto é esse ângulo aqui que está faltando. Como é que eu sei disso? Porque aqui, ó... Não tem nenhuma alternativa com valor menor do que 90 graus. E o que falta aqui, ó... Para esse ângulo todo da 180 é 45 graus. Não tem essa alternativa. Então, ele está perguntando quanto mede esse ângulo todo. Esse ângulo todo mede 180 graus. Beleza? Que loucura, galera. Que loucura. Essa questão, provavelmente, se eu tivesse visto no dia que a prova aconteceu, eu teria entrado com recurso por mal formulação. Galera, vamos seguir. Vamos seguir lá. A resposta está aqui do lado. Letra D. Vamos para a questão de número 28. 28. Bora lá. Sabendo que um polígono possui sete vértices, ó... Sete vértices. E que cada ângulo interno seu possui aproximadamente 128,6 graus. Cada um. Se ele falou cada um é porque todos medem a mesma coisa. Então, a soma de seus ângulos internos é próximo de... Galera, vamos fazer essa conta que me parece boba. Pensa. Vou até ficar grande. Tem sete vértices. Cada vértice possui um ângulo. Então, ele tem sete ângulos internos. Se você ficar com dúvida, olha para cá. Por exemplo, o quadrado. Ele tem quatro vértices. Um, dois, três, quatro. Lembra que vértices são aqueles pontinhos. Em cada pontinho desse tem um ângulo. Então, a quantidade de ângulos internos é a mesma quantidade de vértices. Agora que você já me viu. Olha só. Ele falou que tem sete vértices e cada um mede 128,6. Eu só preciso fazer essa conta. 128,6 vezes 7. É isso. Para saber quanto que mede a soma dos ângulos internos. Belezinha? Bom, ó... Eu já sei que a resposta certa vai dar a letra D. Porque sete vezes cem já dá setecentos. Ultrapassa esse, ultrapassa esse, ultrapassa esse. Beleza? Eu já posso ir lá e marcar a letra D. Mas eu vou fazer a conta, porque ele pediu aproximadamente. Então, eu vou fazer para você sentir mais confiança. Esquece a vírgula. Seis vezes sete, quarenta e dois. Vão quatro. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Com quatro, sessenta. Vão seis. Sete vezes dois, quatorze. Com seis, vinte. Vão dois. Sete vezes um, sete. Com dois, nove. Uma casa decimal, uma casa decimal. Olha lá, novecentos vírgula dois. Cara, às vezes é tão fácil que a gente não acredita. Belezinha? Foi a vinte e oito. Twenty-nine. Questão vinte e nove. Vamos que vamos. Considere os pontos apresentados. O ponto E e o ponto D. Se você estiver vendo esse vídeo pelo celular, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de enxergar esses números que aqui estão. Cara, não dá para fazer muita coisa quando a questão é de gráficos, quando você está vendo os vídeos de estudo pelo celular. O que eu te indico é que você, sempre que for estudar por questões, ver resolução de questões, que você vá para o YouTube no computador ou espelhe a sua tela do celular para a televisão. Isso vai te ajudar bastante. Está legal? Então, vamos lá para a pergunta. Já observei o ponto E e o ponto D. A coordenada cartesiana que determina o ponto D é... Galera, ponto D. Lembra? A coordenada cartesiana são os valores de X e de Y. O X vem sempre primeiro, que é o eixo das abscissas. Lembra que o eixo deitado é o X, o eixo das abscissas, ele vem primeiro. E depois vem o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, primeiro, vamos procurar o X dele. Olha aqui. O X dele é menos 2,5. Beleza? E o Y dele, o Y do D, está lá. É 1. Beleza? Agora, olha só as alternativas. Essa e essa e essa tem o Y sendo 1. Essa é a única que não tem. Então, só elimino a letra D. Eu fico entre a letra A, entre a letra B e a letra C. E por que eu fico entre elas? Porque eu só preciso transformar esse número decimal aqui, menos 2,5, em uma fração. Porque as alternativas, todas elas, estão com fração. Agora, repara. Eu também já posso eliminar a letra D. Porque a letra D é 25 décimos positivo. Isso não serve para mim. Beleza? Então, agora, para resolver entre a A e a B, eu preciso transformar isso aqui em número decimal, em fração. E aí, eu vou te lembrar. Como é que eu escrevo isso na forma de fração? Primeiro, eu mantenho o sinal na frente. Escreve um número sem a vírgula lá. 2,5 sem a vírgula, vira 25. Vira 25. Esse eu coloco em cima. Embaixo, você coloca o número 1. E aí, conta quantas escadas decimais tem. Só tem uma, que é o 5. Bota a mesma quantidade de zero aqui. Um zero só. Então, fica menos 25 décimos, que está lá corretamente representado na letra A de amor. Beleza? Vamos lá para a questão de número 30, jovens. 30. O perímetro de um polígono mede 2 centímetros. Nossa senhora! O perímetro já vai vir conta grande, hein? 2 centímetros. Sabendo que se trata de um polígono que possui todos os lados, todos os lados com a mesma medida, e que ele tem 10 lados, ó, céus! Vai vir coisa fácil aí, hein? Então, cada lado possui... Galera, perímetro é a medida do contorno da figura, ou seja, a soma de todos os lados, quando eu estou falando de polígono. Se ele tem 10 lados, eu somo os 10 e encontro 2 centímetros. Se eles medem a mesma coisa, ó, céus! Eu preciso pegar os 2 centímetros e distribuir entre os 10. Distribuir em matemática significa dividir. Então, eu pego 2 centímetros e divido por 10 para achar a resposta correta. Então, vamos lá. Ó, 2 dividido por 10. Ah lá! Lembre-se disso aqui. Dividir por 10 é só andar com a vírgula para a esquerda, uma única casa. Então, como a vírgula não aparece no 2, é como se ela estivesse no final. Ó, andei uma casa para a esquerda, coloquei a vírgula. Vírgula 2! Então, eu completo com 0 para poder ler corretamente. Olha lá! 0,2 centímetros. Galera, 0,2 centímetros está corretamente representado na alternativa C. E aí, galera! Estão gostando aí dessa correção? Espero que vocês estejam. Então, não esquece. Já aperta logo esse botão vermelho e se inscreva se você não está inscrito. Ative as notificações. E lembre-se, deixe os seus comentários, as suas dúvidas para eu poder gravar mais vídeos e te ajudar. Tudo bem? Eu vou parar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito grande e você vai ter a parte 2 da resolução dessa prova num outro vídeo não tão grande assim quanto esse, mais ou menos em 20 minutinhos também. Guardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!